A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube oficial da Casa Thomas Jefferson. Então precisamos aguardar a confirmação da abertura do canal para iniciarmos a cerimônia simultaneamente. Senhoras e senhores, boa noite. Eu me chamo Frank Couto, sou professor da Casa Thomas Jefferson e tenho a grata satisfação de ser o mestre dessa nossa cerimônia. Dou as boas-vindas a todos vocês em nome do Conselho Cultural Thomas Jefferson e da Casa Thomas Jefferson. Esta noite, com grande orgulho e alegria, a Casa Thomas Jefferson homenageia os seus formandos e formandas do primeiro semestre do ano de 2023. Também homenageamos o formando de nosso curso Thomas Griggs, os formandos e formandas de nossos contratos com o FNDE, o SESC Senat e a Agência Nacional de Águas. Além disso, eu gostaria de fazer especial menção a nossos alunos bolsistas do programa AXESS, que continuaram e estão terminando seus estudos com bolsas da Casa Thomas Jefferson. Esse evento está sendo realizado simultaneamente aqui com o público presencial e também transmitido ao vivo pelo canal oficial de YouTube da Casa Thomas Jefferson. Então, ainda dá tempo de convidar os seus amigos e familiares para assistirem. Fazemos uma produção de imagem e som com alta qualidade para proporcionar uma experiência singular aos convidados que assistem online e manter esse evento registrado no canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson para a posteridade. Informamos que o seu certificado, no formato digital, já foi enviado para o seu e-mail. Todavia, o certificado impresso pode ser solicitado e retirado na Secretaria da Casa Thomas Jefferson. Faça a sua solicitação por telefone ou e-mail e agende a sua visita para buscar o certificado. O serviço de fotografias profissionais disponível para vocês na entrada desse auditório está a cargo da empresa Enfoque Formatura. Esse é um serviço contratado de forma particular por vocês. Pedimos que vocês preencham cuidadosamente a ficha de identificação junto aos fotógrafos para serem bem atendidos na entrega das fotografias. Agora, convidamos os membros da mesa diretora a tomarem seus assentos. Agora, por favor, de pé, vamos receber as formandas e os formandos do primeiro semestre de 2023 da Casa Thomas Jefferson. Obrigado. 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 Obrigado avons. Obrigado. E vocês, formandos, já possuem esse conhecimento e têm as portas abertas para um futuro brilhante. Que o conhecimento adquirido seja a base sólida para o sucesso em suas vidas. Nunca se esqueçam de que o futuro de cada um de vocês depende somente de vocês. Vocês criam o seu próprio futuro. Como que vocês querem esse futuro? Eu vou compartilhar com os nossos formandos uma citação de Thomas Jefferson. É uma frase inspiradora que fala sobre o trabalho árduo e sobre o futuro. Lembre-se, formandos, de que as coisas não caem do céu. Ok? Eu vou pedir permissão de todos para me dirigir aos formandos em inglês. Thomas Jefferson disse, I find that the harder I work, the more luck I seem to have. This quote carries a valuable message. It emphasizes the importance of hard work and determination in achieving success. Graduation marks the culmination of years of effort, but it also signifies the beginning of a new chapter where continued dedication and perseverance are essential for future accomplishments. Thomas Jefferson's words inspire us to believe in our abilities, work diligently, and create our own luck as we navigate the path ahead. Fly high, graduates, and let your bilingual wings take you to extraordinary heights. Queridos formandos, não se esqueçam de que a aprendizagem é um processo contínuo e que nunca termina. Continuem a buscar novos conhecimentos e aprimoramento constante, buscando sempre novas oportunidades para crescer pessoal e profissionalmente. Hoje, celebramos não apenas o fim de uma etapa, mas o começo de uma nova fase repleta de possibilidades. Parabéns por esta conquista extraordinária. Que vocês sigam em frente com determinação, coragem e a convicção de que são capazes de alcançar grandes feitos. Agradecemos a todos, alunos, pais e responsáveis, pela confiança que sempre depositaram na Casa Thomas Jefferson durante todos esses anos. Esperamos ter contribuído para uma parte importante do processo de aprendizagem contínuo e incessante de cada um de vocês formandos. e que tenhamos despertado em vocês a sede em aprender. Em nome do nosso conselho, dos professores, gerentes corporativos e de unidade, coordenadores, designers de curso e todos os funcionários da Casa Thomas Jefferson, aqui presentes e online, parabenizo novamente cada um de vocês por esta enorme conquista. Desejamos que sigam trilhando um caminho de muito sucesso. Parabéns a todos os formandos e a Casa Thomas Jefferson pelos 60 anos. A nossa casa, que tanto amamos e respeitamos, e que tem uma trajetória repleta de realizações e impacto na vida de milhares de pessoas. Obrigado por estar aqui esta noite e congratulações a todos vocês. Convidamos ao púlpito a professora doutora Maria de Fátima Guerra de Souza, presidente do Conselho Cultural Thomas Jefferson, que preside a mesa diretora desta cerimônia. Eu não vou me dirigir diretamente à mesa, que eu acho que a Lúcia já fez. Então, eu vou me dirigir especificamente a boa noite a todos os presentes, aqui e online, em especial, boa noite aos formandos, seus familiares e a todos os seus professores. E queria dizer que fiquei muito feliz quando vocês entraram, e a música foi tão linda, a entrada foi tão linda, a movimentação de vocês foi incrível, que eu quase chorei. Mas estou aqui, firme e forte. Então, eu diria, vivenciamos agora um momento de grande celebração, cerimônia de formatura de mais um grupo de alunos, e não é pequeno, da Casa Thomas Jefferson. Um marco significativo na trajetória de todos vocês. Não se chega aqui e agora sem algum sacrifício e muita dedicação, tendo-se que abrir mão de demandas outras do dia a dia de cada um, para assistir às aulas e estudar. É com grande alegria, e não menor reconhecimento, da dedicação de vocês, que, em nome do Conselho Cultural da Casa Thomas Jefferson, parabeniza a todos pelo sucesso da caminhada, ao tempo em que desejo que tamanho investimento represente um passo a mais na caminhada pessoal e profissional de cada um, com muito significado, que vocês sabem mais do que eu. de nossa parte, temos a convicção da qualidade do ensino da Thomas, desenvolvido pelo sempre excelente corpo docente, que assim tem se mantido ao longo dos seus 60 anos. Do mesmo modo, merece destaque todos os demais profissionais que constroem a nossa instituição educativa no seu dia a dia. Convencida de que este é, por excelência, o momento de celebração, já concluo essas breves palavras, desejando a todos sucessos em seus projetos pessoais e profissionais. Muita saúde e paz para realizá-los. Obrigada. Aplausos 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 o currículo de Lise Dettmeister. Ela é conselheira, a nossa Paranifa, com muita honra. O atual cargo dela, conselheira para assuntos de cultura, educação e imprensa na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, desde julho de 2023. Os cargos anteriores de liderança no Bureau de Assuntos Públicos Globais, como secretária adjunta interina de Mensagens Estratégicas e diretora de Estratégia de Mídia Internacional. Liderou centros de imprensa estrangeira em Washington e Nova Iorque. Ocupou posições na Embaixada dos Estados Unidos em Paris, Cidade do México e Porto Príncipe. Fluência em idiomas, português, francês, espanhol e crioulo haitiano. Tem bacharelado pela Universidade de Washington e Lee e mestrado em administração pública pelo Burish College. promovida ao Serviço Exterior Sênior em 2021. E agora, uma coisa bem pessoal, é casada e mãe de duas filhas. Obrigada. Boa noite. Muito prazer. É uma honra participar dessa noite tão importante, não só para vocês formandos, mas também para suas famílias, amigos, professores dedicados que estão aqui celebrando esta conquista. O apoio de seus professores foi fundamental para isso. Eu gostaria de parabenizar todos os professores por sua dedicação com seus alunos. Boa noite, professora doutora Maria de Fátima Guerra de Souza, presidente do Conselho Cultural Thomas Jefferson, professora Lúcia Santos, diretora da Casa Thomas Jefferson, em nome de quem cumprimento também todos os demais professores, funcionários, membros do Conselho e amigos da Casa Thomas Jefferson. Eu gostaria de reconhecer o trabalho, a liderança e a dedicação desta equipe extremamente qualificada. Tenho orgulho em dizer que a Thomas não é somente uma parceira importante para a Embaixada dos Estados Unidos, mas também é um grande amiga. Eu cheguei ao Brasil há poucos dias. Pelo nível do meu português, isso deve parecer óbvio a vocês. Mas, eu fiquei muito animada em saber que o meu primeiro evento público seria com os estudantes da Thomas. A Thomas é reconhecido como modelo de excelência para os centros binacionais e escolas de inglês espalhadas por todo o Brasil e é referência para uma rede de mais de 600 espaços americanos certificados pelo governo dos Estados Unidos em todo o mundo. Então, vocês têm feito uma escolha excelente em estudar aqui. Vocês escolheram não só estudar inglês, mas o inglês americano. Estudar o idioma não só é superar os retos da gramática complicada, dos falsos cognatos, das preposições confusas, das regras que nem sempre fazem sentido e do som de the. E também estudar outra cultura e outra maneira de ver o mundo. Para todos os formandos, eu gostaria que vocês pensassem no que alcançaram. Vocês aprenderam a se comunicar e ser entendido em outro idioma. E isso não é fácil, eu sei. Ao estudar inglês, inglês americano, vocês demonstraram que estão abertos às novas ideias, novas experiências e novas perspectivas. Isso também me diz que vocês não têm medo de avançar em um mundo globalizado que valoriza e recompensa aquelas com habilidades linguísticas e interculturais. Portanto, o estudo da língua inglesa por vocês demonstra que todos, de uma forma ou de outra, continuarão a prosperar nesse mundo globalizado e diversificado, ajudando a promover o respeito, a compreensão mútua para criar um futuro mais justo e pacífico. Eu peço licença para falar um pouco em inglês com os formados. Vocês já devem estar cansados do meu português. Mas, antes de fazer isso, eu também quero agradecer as famílias e os amigos presentes essa noite. Sem seu apoio, esses estudantes não estariam aqui. Obrigada por tudo. E agora, a few words para os estudantes. Isso é realmente fantástico, e eu espero que, em estudar em inglês, você se amareia com a minha cultura e a minha língua, como eu tenho amarei com o Brasil e o português em estudar o seu trabalho. Graduates, você é ready to embark on a new e promissão chapter em suas vidas. Congratulations on completing this stage, que vai undoubtedly bring numerous new opportunities. Learning inglês já tem você novos lugares e vai continuar a abrir para você durante o resto de suas vidas. Doors que vão lhe para novos oportunidades em educação, em novos, new jobs, ou simplesmente enriching your life by making it possible for you to have new friends and new experiences in a second language. On behalf of the U.S. Embassy, I wish you all success and happiness, and a hearty congratulations. Foi um enorme prazer fazer parte desta ceremonia hoje. Mais uma vez, parabéns! Muito obrigada. A Casa Thomas Jefferson é um centro cultural binacional fiel ao seu estatuto e compromisso com a comunidade de Brasília, que oferece uma programação musical e cultural semanal, as cestas musicais, oferecida à comunidade de Brasília com atrações locais, nacionais e internacionais, com artistas consagrados e artistas iniciantes, que realmente, para realmente prestar esse apoio, incentiva a comunidade artística e esse serviço cultural essencial à comunidade. Conheçam as cestas musicais, compareçam, compartilhem. Então, incluímos na programação desta cerimônia a apresentação de jovens e talentosos músicos de Brasília, integrantes do projeto Deep Dinner Show. Enjoy it and sing along. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como vocês estão? Estão felizes de estar terminando essa jornada? Eu, como vocês, já estive aí, sentado desse lado, me formando também um dia aqui na Thomas. Então, é uma honra pra mim estar, podendo estar aqui no palco hoje e cantando pra vocês. Bom, eu sou a Manu Joelle. E eu sou o Atos Rabelo. E a gente está aqui representando o DS Cantores, que é um grupo de atores performáticos aqui de Brasília. E a gente está aqui pra... remexer o esqueleto. Vamos pedir pra vocês ficarem em pé um pouco pra dançar e cantar com a gente, por favor? E nem adianta reclamar, que eu sei que todo mundo aqui gosta de uma diversão, de uma musiquinha. e não adianta reclamar. E não adianta reclamar, de uma musiquinha. E não adianta reclamar, de uma musiquinha. porque eu sei que você é um homem antigo. Vamos lá, todo mundo. E não adianta reclamar, de uma musiquinha. E não adianta reclamar, de uma musiquinha. E não adianta reclamar, de uma musiquinha. E não adianta reclamar. lhe reflamar, de uma lesaa. E não adianta reclamar, de uma merda, Yeah, you know, you know she's in love with me She'll follow anywhere I go And I have your daughter for the rest of my life Say yes, say yes, cause I need to know You said I'll never get your blessing to the day I die Double up, my friend, but no still means no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl We'll be your family Why you gotta be so rude? Marry that girl Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, cause I need to know You said I'll never get your blessing to the day I died of love, my friend But no still means no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Oh, marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl And we'll be your family Why you gotta be so rude? Marry that girl Marry her anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl We'll be your family Why you gotta be so rude? Change your mind Like a girl Change your clothes Yeah, you Be a mess Like a chick I would know And you Overthink Always speaks Cracklessly I should know That you're not good for me Yeah Cause you're hot when you're cold You're yes when you know You're in and you're out You're up and you're down You're wrong when it's right Black when it's white We fight we break up But we kiss and make up You don't really wanna say no Cause you don't really wanna go Cause you're hot when you're cold You're yes when you know You're in and you're out You're up and you're down We used to be Just like twins So in sync The same energy Now's a dead battery Used to laugh By the thing Now you're plain Boring I should know I should know That you're not gonna change Cause you're hot when you're cold You're yes when you're low You're in and you're out You're up and you're down You're wrong when it's right It's black and it's white We fight we break up We kiss we make up You don't really wanna say no You don't really wanna go home Cause you're hot when you're cold You're yes when you're low You're beating you out You're up and you're down Coming in Ked abstinence tá de animação e eu forno New Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Só que essa é a última Você sente um negocinho lá no fundo do seu peito Querendo que você dance Pelo menos bata uma palma Cadê, promessores? Pelo menos bata uma palma And my bad bata, that money, break it down Girls, hear you hallelujah Girls, hear you hallelujah Girls, hear you hallelujah Cause uptown funk won't give it to you Cause uptown funk won't give it to you Saturday night, we in the spot Don't believe me, just watch 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 Hey, 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 oh Stop, wait a minute Fill my cup, put some liquor in it Take a sip, sign it, cha Julio, get the strap Ride to Holland, Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we're gonna show up It's smoother than a fresh dress, skippy I'm too hot Hot damn While the bowl is under fire, man I'm too hot Make a dragon wanna retire, man I'm too hot Hot damn Girls, say my name, you know who I am I'm too hot Hot damn Am I bad about that money? Break it down Girls, here to hallelujah Girls, here to hallelujah Girls, here to hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give it to you Saturday night, we in the spot Don't believe me, just why 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 Yeah, 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 oh Before we leave Let me tell you all a little something Are you ready? Up, down, funk you up Up, down, funk you up Come on, dance, jump on it If it's sexy, then float it If it's freaky, then own it Don't brag about it, come show me, come on, dance Jump on it, sexy, then pony It's Saturday night, we in the spot Don't believe it, just watch 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 Up, down, punk you up 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 Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns para vocês e muito sucesso na jornada de vocês. Valeu, galera. Esses foram Manu Joielli e Atos Rabelo. Apresentando as canções Rude, Magic, Hot & Cold, Kate Perry e Uptown Punk, do Bruno Mars. Esquentou, não é? Que bom que o ar-condicionado está ligado. Bom, vamos dar continuidade agora, passando a palavra para a gerente corporativa acadêmica da Casa Thomas Jefferson, professora Clarissa Bezerra. Boa noite. E aí, vocês dançaram agora? Achei vocês meio tímidos. Mas teve um lado mais animado. Eu achei aquele lado ali. Gente, que gostoso a gente estar aqui hoje, né? Celebrando essa conquista. Para vocês formandos, que vocês estão aí com esse friozinho na barriga, né? Acabaram de dançar, estão aqui com as famílias de vocês, né? Celebrando esse momento tão importante. Há quantos anos vocês estão nessa trajetória? Pensa um pouquinho no seu primeiro dia de aula na Thomas. Quando você começou? Quando foi que você começou? Que idade você tinha? Pensa aí, lembra disso. Olha que sensação bacana de conquista, não é? É bom, né? Quantos amigos vocês fizeram? Não é verdade? É uma honra estar aqui hoje, como gerente corporativa acadêmica da Thomas. Eu sou responsável pelo corpo docente da Thomas, pelos professores que conduziram vocês durante toda essa trajetória. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando em nome deles. Os professores que aqui estão acompanhando hoje, é em nome de vocês também que eu falo. É uma honra hoje estar aqui. É um orgulho estar aqui congratulando vocês, formandos, famílias, por essa importantíssima conquista de vida. Vocês formandos, seus filhos e filhas, famílias, acabam de dar um importantíssimo passo rumo à cidadania global. Vocês dominam a língua franca do mundo, a língua inglesa. A língua mais falada no mundo, no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, no mundo profissional. Dessa forma, vocês passam a fazer parte de um pequeno grupo bastante exclusivo. 1% da população brasileira possui um alto nível de proficiência na língua inglesa. Dizem as estatísticas que 5% dos brasileiros falam inglês, mas apenas 1% de fato tem um alto nível de proficiência. Vocês estão nesse 1%. Foram anos de dedicação de todos vocês formandos e também de suas famílias. E hoje, merecidamente, nós celebramos juntos, neste ano tão especial, em que a Casa Thomas Jefferson completa 60 anos de existência. celebramos juntos a ampliação dos seus horizontes acadêmicos, profissionais e pessoais. Dominar a língua inglesa é ganhar um outro patamar de algo muito crítico para o sucesso de qualquer pessoa hoje no mundo. acesso cultural, acesso à informação, acesso a pessoas, a oportunidades. Existem estimativas de que 85% das publicações científicas do mundo, 75% de toda comunicação internacional por escrito e 80% da informação armazenada em todos os computadores do mundo, assim como 90% de todo o conteúdo da internet são em inglês. Imagine quando eu falo para vocês de acesso. É disso que a gente está falando. O inglês permanece em primeiro lugar, como a língua mais usada na internet há mais de 10 anos, segundo estatísticas. São 565 milhões de usuários. Eu tenho muito orgulho em poder afirmar que nossos professores se empenharam e seguem se empenhando com muito amor e muita dedicação, assim como resiliência, na realização de nossa missão de promover a aprendizagem excelente e significativa a vocês, queridos formandos, a todos os nossos alunos que ainda seguem conosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação de um pensador, um filósofo sul-africano que eu admiro muito. O nome dele é Alan Kaplan, e ele fala do aprender. Eu achei muito pertinente trazer isso para todos vocês hoje, formandos, e para vocês, famílias. Ele diz, Podemos aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, compreender as coisas de um jeito diferente, a partir da reflexão sobre nossa própria experiência, ou por meio da incorporação de informações externas, talvez por meio da leitura de programas acadêmicos. Essa é uma das formas de compreender a aprendizagem. Quando falamos de jornadas em direção à maior consciência de si, também estamos falando de aprendizagem. Não sobre coisas ou sobre o mundo lá fora, mas a respeito do nosso próprio modo de ser. Aprender, nesse sentido, significa nos tornarmos transparentes para nós mesmos, para que estejamos aptos a conhecer e trabalhar sobre nossas tendências, vieses, preconceitos, modelos mentais, sobre as atitudes deles derivadas e sobre nossos comportamentos habituais. E, ironicamente, talvez, ao fazer isso, enxergamos o mundo além de nós mesmos outra vez. Eu tenho certeza que cada um de vocês formandos, que cresceram junto com a gente, vocês cresceram e se tornaram, os jovens que são hoje, os adultos também que cursaram conosco, se desenvolveram e vocês mudaram. Aprender é se transformar. E vocês ganharam um superpoder de acesso cultural, que é a língua inglesa. Usem esse poder com presença e com consciência no mundo. Vocês têm muito o que trazer para o mundo. E agora vocês têm um acesso muito ampliado. Com isso vem uma responsabilidade imensa. Tenham consciência disso. Caminhando agora aqui para o final da minha fala, eu peço licença para endereçar agora os formandos em inglês brevemente, como nossas colegas aqui fizeram da mesa, ilustres colegas da mesa. Dear graduates, I salute you on your drive and your resilience. The fact that you're here today is proof that you have not only achieved high levels of English proficiency, but that you have also achieved high levels of digital literacy and digital fluency. You have endured a great many challenges these past few years. It was nothing short of true stamina and sharp focus that enabled you to be here today. We are absolutely proud and humbled by having the opportunity to contribute to your development and we hope you will each be active global citizens for the betterment of our society and of Brazilian society as well. We are grateful that you have chosen us to be a part of your lives. We are grateful for your trust in the excellence of our work. We hope to keep seeing you in our corridors, in our schools. And don't forget that you need to keep on practicing your English, keep on learning, and consider having an international certificate. This is something that should be on your mind, okay? So, thank you, families. Thank you, graduates. We want to see you fly. Thank you very much. Thank you. Eu agora tenho o imenso prazer e honra de chamar ao púlpito o nosso Senior Teacher Speaker, um grande amigo, alguém em que eu me inspiro todos os dias como profissional, que já está aqui no palco. E o nome dele é Professor Frank Couto. Vou mudar de púlpito, porque esse aqui tem a bandeira, é mais chique. E também vou fazer uma coisa, famílias e formandos, que tenho certeza que todo mundo aqui que estudou anatomas, todos vocês que estão se formando, já ouviram muitas vezes, no portugueses. Não ouviram? Então eu vou fazer isso. Ao contrário do que todos fizeram até agora, o meu discurso vai ser quase todo em inglês. depois vocês ajudem as famílias e os amigos a entenderem e acabam chamando pra vir estudar com a gente também, porque aí todo mundo entende tudo. Então vamos lá. Boa noite, meus queridos estudantes, boa noite, pais, irmãs, irmãs, irmãs e amigos. Casa Thomas Jefferson tem 60 anos este ano. O que um accomplishmento, certo? E eu tenho trabalhado em Casa Thomas Jefferson desde 1994. Você faz a matemática, já faz um tempo. Mas se nós consideramos que eu comecei a estudar em Thomas quando eu era 12 anos, e eu nunca me deixei aqui hoje, nós precisamos reconhecer que eu estive aqui há quase 37 anos. Agora vocês sabem como idade eu sou. e eu tenho sido ensinado por muitos dos melhores professores nesta escola, incluindo o nosso diretor, Lucia Santos, mas ela é muito mais jovem do que eu, ok? Eu não quero entrar em problemas. De qualquer forma, já que eu sou um grande fã de palavras, o que eles significam, onde eles vêm, etc., quando eu fui convidado para falar nesta beijosa ceração aqui, eu decidi revisitar a palavra school. Aqui é o que eu encontrei. School vem do greek word schole. Isso significa tempo de tempo, leite, algo no qual o leite é usado. Por isso, a escola é suposto ser divertido. E, sim, eu tenho muito divertido durante esses anos em Casa Thomas Jefferson, e eu tenho certeza que vocês também têm. Eu tenho sido engajado em muitas tarefas diferentes, tarefas diferentes, mas a única coisa que eu nunca paro de fazer é o ensino. E se você pensar das melhores classes que você teve, das melhores coisas que você aprendeu, você sabe o que eu quero dizer quando eu digo que eu tenho muito divertido. Tente lembrar esses momentos especiales em Casa Thomas Jefferson quando você e seus colegas tiveram muito divertido. Eu tenho certeza que vocês têm muito divertido, certo? Ok, então. School é divertido. Great, mas eu não acho que esse conceito alone inclui tudo que eu sinto quando eu penso em Casa Thomas Jefferson. Outro origem da palavra school é a palavra latinense escola. A origem latinense é mais específica. Escola means among other things leisure for learning, learned conversation, debate, lecture, place of instruction and one more time yes. At Casa Thomas Jefferson learning is taken very seriously but it is learning with fun, learning with interaction, learning with friends, learning with good teachers. we can all remember those nice classes in which we learned a lot, classes in which we discovered wonderful things, classes in which we made very good friends and not so long ago due to the terrible COVID-19 pandemic we need to recognize how important having this type of classes has been for us, right? but once again this idea alone does not involve everything Thomas means to me so I continued searching school is according to many different dictionaries and institution for educating people the group of students and staff involved in an educational process the buildings used to educate people and one more time yes that's what Casa Thomas Jefferson is I'll never forget entering the Thomas building in Azazul for the first time and seeing those gardens I'll never forget my first day as a teacher at the Taguatinga branch with all those people the coordinator the teachers the secretaries and all the staff everybody ready to help me and to help you students I'll never forget the nice extracurricular activities I could join at the sudoeste branch I'll never forget the great time I've been having at the Azanorte branch with the projects I've coordinated lately I'll never forget a lot of things every Casa Thomas Jefferson branch has its charm all of them are organized and clean each one of them is beautiful in its own way and the atmosphere we see in these buildings with all the students teachers managers coordinators designers and all sorts of helpers is just awesome and the same atmosphere can be found in our online and in our EAD classes but one more time this is not everything Thomas is there's much more but what more I'm sure each one of you can think of many other things what this search made me realize is that what I learned at Thomas was not only the English language and the American culture I learned many things I learned to make friends with all sorts of people and making friends is something we need to do for the rest of our lives I learned to respect and live with people who are different from me and knowing how to be flexible and how to adapt to the world was extremely necessary in the past and it is even more important nowadays I learned to take the initiative and search for information but not only that also to be critical and to question the information I find and people who can do this are highly appreciated professionally I learned to collaborate and to cooperate in projects one of the most valued skills in our world today and I could go on forever in other words I can say I learned to be a better person and I'm still working on this learning as I know you all keep doing as you go on with your lives after all a gente não faz inglês a gente faz Thomas e a Thomas faz a gente thank you very much agora é minha vez aqui deixa eu voltar para cá we saved the best for last ah não agora eu volto para o português agora vocês vão insistir vão assistir aos oradores das turmas que vão falar em nome dos formandos e formandas que são os grandes protagonistas desse evento e merecedores das nossas homenagens convidamos agora ao púlpito Daniel Borum Xavier Lapa student speaker do Classic Expert Good evening I am Daniel Borum I'm a student at Casa Thomas Jefferson at Asa Norte and I was called to come here and talk about our experience at Casa Thomas Jefferson thank you Thomas for the opportunity to be here while I was preparing this speech with Barbara my coach I told her that I wanted to talk about dreams because I believe that learning English especially in Brazil has a lot to do with our dreams so I decided to start my speech with a quote from Eleanor Roosevelt former first lady of the United States of America she says the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams I believe that this quote can represent what is most important in our lives pursuing our dreams we all leave this graduation today with a superpower Thomas made us superheroes by teaching us not just how to speak English but how to use it so we can live better by achieving dreams we can never achieve if we never were proficient English speakers talking about myself for an instant one of my biggest dreams is to become an actor at Broadway so if I didn't speak English this dream would be farther than ever but because of this course I can see it much closer however Thomas is not just about English grammar and English speaking here we made friends and we learned how to work as a group and as equals class time was not just a studying environment but I could also have fun with my friends and I got to know people that made this experience even better I have been a student at Thomas as long as I can remember and I have made a lot of friends through the process and this made me more motivated to go to class and study so I would like to call everyone in this room for an action pursue your dreams because dreams only come true if you stop just dreaming about them and make them happen again thank you Thomas and thank you for listening Adorei Daniel nosso discurso estava ali juntinhos Continuamos agora passando a palavra para Rafaela Watanabe de Faria representante do Thomas Adult good evening ladies and gentlemen teachers and graduates my name is Rafaela and I'm a graduate of the adult course first of all I would like to thank the CASO for the privilege of being chosen to represent all my classmates and course mates my dear graduates there were several semesters in which we had to balance our time with family work father's and mother's obligations health and other responsibilities several challenges that tried to take our focus away however as Steve Jobs once said the only way to do something excellent is do is do what you love and it was this thought that motivated me to continue the course that I had to interrupt due to an accident I had suffered I thought I wouldn't I wouldn't be able to remember what I had already studied not that I would learn something new learn something new because some doctor said I would have serious problems but with a lot of willpower and motivation I took the placement test and returned to Tom's classes after several years as English has always been my passion and the best and the little ironic thing is that I was one level behind my eldest son during years of studying at CPJ I learned from a certain teacher that I shouldn't use Google Translate but who hasn't right it's so practical and translates a word with ease but for those who study and speak English fluently you know that these three literal translations don't convey the correct message and cannot fail to mention that teacher encouraged people to watch movies in English and listen songs to in English and how enriching it was oh yeah I can't forget to mention the CPJ Halloween tradition it was a wonderful time when I started the course I loved dressing up for Halloween and I liked the parties they had at Lago too professionally speaking having graduated from Tomas makes a difference in your life nowadays many companies require us to know how to read and write in the English language as well as speak fluently with this course I became confident using the language and I feel prepared to professional challenges moreover I want to study abroad well I will end here with eternal gratitude to the teachers who taught us a lot and to our classmates with whom we shared this journey I hope that this diploma opens promising doors and that we have a lot of success thank you for this that you were selected Rafael your English is all thank you for that Senhoras and senhores formandas e formandos chegamos ao ponto alto dessa cerimônia quando conheceremos os formandos e formandas aqui presentes no palco para receberem o seu canudo de formatura das mãos dos membros da mesa diretora lembramos que o certificado digital de cada um de vocês já foi enviado para o seu e-mail. Ele tem a mesma validade do certificado impresso. Todavia, todos os que desejarem ter o seu certificado impresso podem entrar em contato com a Secretaria da Casa Thomas Jefferson para solicitar o certificado impresso e agendar um horário para buscá-lo. O programa acadêmico da Casa Thomas Jefferson é cuidadosamente elaborado para atender com excelência os diversos e diversificados perfis de alunos. A partir dos três anos de idade na Casa Thomas Jefferson e na One School, nesta cerimônia, homenageamos os formandos dos cursos Classic, concluído em nível avançado 5B, Adult Expert, o curso Griggs, Thomas Griggs, os programas acadêmicos corporativos oferecidos ao FNDE, SESC Senat e Agência Nacional de Águas e os meus queridos alunos de EXES. Todos os formandos que estão participando online recebem o nosso fraternal abraço e cumprimentos por essa grande conquista. Celebrem e aplaudam aqui e aí de onde vocês estão assistindo e participando. Enviem as suas mensagens de congratulações pelo chat. Chamamos os formandos agora. Podem vir por aqui. O que é seu nome? Davi Moura Grosman. Davi Moura Grosman. Oi, o que é seu nome? Carol. Por favor, calma. Vai na luz lá atrás. Ei, o que é seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pode ir na última lá. Oi, querido. O que é seu nome? Clara. Clara, por favor, venha aqui. Oi, querido. O que é seu nome? Maria Clara. Maria Clara. Oi, querido. O que é seu nome? Bianca. Bianca. Oi, querido. O que é seu nome? Amanda. Amanda, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Patrícia de Mello. Patrícia, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Letícia Mical. Letícia, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Fernanda Oliveira. Fernanda Oliveira, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Roberta Beijo. Obrigada. Roberta, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Thaís Massal. Thaís, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Ágata Maral. Ágata, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Thaís. Thaís, por favor. Oi, querido. O que é seu nome? Luísa Sete. Luisa, por favor Oi, meu querido, qual é o seu nome? Caléu Moriak Caléu, legal Oi, meu querido, qual é o seu nome? Meu nome é Maria Luisa Maria Luisa Ei, meu querido, qual é o seu nome? Felipe Felipe Oi, meu querido, qual é o seu nome? Maria Júlia Maria Júlia Oi, meu querido, qual é o seu nome? Lisa Oi, meu querido, qual é o seu nome? Enzo Andro Oi, qual é o seu nome? Bernardo Bernardo Pimentel Oi, meu querido, qual é o seu nome? Rafaela Rafaela Oi, meu querido, qual é o seu nome? Lorena Oi, meu querido, qual é o seu nome? Lia Oi, meu querido, qual é o seu nome? Olivia Olívia Olívia Oi, meu querido, qual é o seu nome? Catarina Laje Catarina, por favor Oi, qual é o seu nome? Matheus Costa Matheus Oi, meu querido, qual é o seu nome? Luísa Oi, meu querido, qual é o seu nome? Marina Oi, meu querido, qual é o seu nome? Vitor Vitor Oi, meu querido, qual é o seu nome? Luísa 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 Oi, meu querido, qual é o seu nome? Adrielísia Oi, meu querido, qual é o seu nome? Érica Gali Oi, meu querido, qual é o seu nome? Érica Rosana Oi, meu querido, qual é o seu nome? Julia Lopes Mesquita Oi, meu querido, qual é o seu nome? Ingrid Barros Oi, meu querido, qual é o seu nome? Carolina Olá, qual é o seu nome, cara? Matheus Matheus Hey, qual é o seu nome? Rafael Torres What's your name, cara? João Marcos Hey, qual é o seu nome? Rafael Brauna Oi, meu querido, qual é o seu nome? Ana Veloso Ana Veloso Oi, meu querido, qual é o seu nome? Luísa Luísa Oi, meu querido, qual é o seu nome? Isabela Isabela Oi, meu querido, qual é o seu nome? Ana Carolina Ana Carolina Olá, minha querida, qual é o seu nome? Luísa Eduardo Oi, meu querido, qual é o seu nome? Isabela Oi, meu querido, qual é o seu nome? Vitor Hugo Oi, meu querido, qual é o seu nome? Laura Oi, qual é o seu nome? Felipe Oi, meu querido, qual é o seu nome? Maria Eduarda Oi, meu querido, qual é o seu nome? Yasmin Hello, qual é o seu nome? Matheus Matheus Qual é o seu nome? Eduardo Eduardo Oi, meu querido, qual é o seu nome? Pietra Oi, meu querido, qual é o seu nome? Gabriela Gabriela, você vai na cara Oi, meu querido, qual é o seu nome? Maria Eduarda Maria Eduarda Oi, meu querido, qual é o seu nome? Gabriel Gabriel Qual é o seu nome? Guilherme Oi, meu querido, qual é o seu nome? Davi Oi, meu querido, qual é o seu nome? Ana Salles Oi, meu querido, qual é o seu nome? Rafaela Watanabe Oi, meu querido Oi, meu querido, qual é o seu nome? Suzana Oi, meu querido, qual é o seu nome? Raquel Magalhães Oi, meu querido, qual é o seu nome? Ana Catarina Oi, qual é o seu nome? Vicenzo Oi, meu querido, qual é o seu nome? Roberta Rayane Oi, meu querido, qual é o seu nome? Mariana Mazzaro Mariana Oi, meu querido, qual é o seu nome? Maria Eduarda Oi, meu querido, qual é o seu nome? Helena Oi, meu querido, qual é o seu nome? Laura Oi, meu querido, qual é o seu nome? Buda Buda Oi, meu querido, qual é o seu nome? Julia Julia Oi, meu querido, qual é o seu nome? Gabriela Gabriela Oi, meu querido, qual é o seu nome? Fernanda Fernanda Oi, meu querido, qual é o seu nome? Valentina Valentina Oi, meu querido, qual é o seu nome? Giovanni Giovanni O que é o seu nome? Guilherme Guilherme Oi, meu querido, qual é o seu nome? Sabrina Alves Sabrina Alves Oi, meu querido, qual é o seu nome? Victor Victor Oi, qual é o seu nome? Álvaro Oi, qual é o seu nome? Luan 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 Batista Lucas Batista Oi, meu querido, qual é o seu nome? Isabela Rodrigues Isabel What's your name? Mohamed What's your name? Felipe Moceno Felipe Luan 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 Hello, qual é o seu nome? Leandro 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 Hello, qual é o seu nome? Yuri Yuri Yuri, por favor Hey, qual é o seu nome? Cesar Augusto Cesar Augusto Pedro Hey, qual é o seu nome? Pedro 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 Hey, qual é o seu nome? I'm Brian Brian Hey, qual é o seu nome? Sofia 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 What's your name? Maria Fernanda Barreto Maria Fernanda Barreto Hi, qual é o seu nome? Clara 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 Hi, qual é o seu nome? Samara Corrêa Queiroz Samara Hi, qual é o seu nome? Luana Luana Hi, qual é o seu nome? Alice Brauna Alice E aí Li Hi, qual é o seu nome? Sofia Sofia Come here with Clara Hey, qual é o seu nome? Alexandre Braxa Alex 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 Alex, what's your name, dear? Helena, what's your name? Mariana, what's your name, dear? Alegra, here. Hi, dear, what's your name? Carol, what do you want? Hi, dear, what's your name? Ana Carolina, Ana Carolina. Hi, dear, what's your name? Maria Júlia. Maria Júlia. Hello, what's your name, man? Felipe. Hi, what's your name? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Hi, what's your name? Gabriel. Hey, what's your name? Matheus Baucci. Matheus. Hi, dear, what's your name? Davi Baucci. Davi. Matheus ou Davi? Hi, dear, what's your name? Sofia Lazari. Sofia. Hi, dear, what's your name? Helena. Helena. Hi, dear, what's your name? Giovanna. Hi, dear, what's your name? Letícia. Hi, dear, what's your name? Larissa. Hi, dear, what's your name? Júlia. Hey, Dan, what's your name? Marcos Abreu. Marcos. Hey, dear, what's your name? Gustavo Barros. Gustavo. Hey, what's your name? Bruno. Bruno. Bruno Barros. Bruno Barros. Bruno Barros. Oi, querido, qual é o seu nome? Gael Leandro Gael E aí, qual é o seu nome? Vitor Magno Vitor E aí, qual é o seu nome? Francisco Vieira Francisco Vieira E aí, qual é o seu nome? Marcos Takeu Marcos 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 E aí, qual é o seu nome? Mariana Mil Mariana E aí, Dan, qual é o seu nome? Davi Severo Davi E aí, qual é o seu nome, mano? Arthur Lopes Arthur Lopes Qual é o seu nome, mano? Daniel 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 The Speaker Adorei seu discurso E aí, qual é o seu nome? E aí, qual é o seu nome? Esperar todos os beijos Todos os abraços Todos os tchauzinhos Para o papai e para a mamãe Muito bem Coisa bonita, né? Parabéns Parabéns formandos Parabéns mesmo Nós nos orgulhamos de vocês Foi uma grande honra Uma imensa alegria Contribuímos para a sua formação A Thomas continua sendo A sua casa Frequentem as bibliotecas Os eventos culturais Os cursos especiais Os cursos especiais O makerspace Thomas Maker Tudo continua A sua inteira disposição A casa Thomas Jefferson É sua A casa é sua Desejamos a todos Desejamos a todos vocês Sucesso e prosperidade Na sua vida profissional Acadêmica e pessoal Agradecemos a presença De todos e todas E declaramos encerrada Essa cerimônia Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite